Boa rapaziada, boa noite aí pra todo mundo. Quem estava ontem na live do pós-jogo, escutou o que eu disse. Eu cravei aqui ontem à noite. Não quero, se eu tivesse o poder, tá? Não quero que a janela de transferências se abra agora, no início de julho. Se eu tivesse o poder, você quer uma chavinha aqui pra abrir essa janela? Ou você quer manter essa janela fechada? Eu nem pensaria duas vezes, eu boto outro cadeado aí, eu não quero que essa janela abra nem que a vaca tuça, irmão. Nem a pau, eu quero que essa janela de transferências abra. Sabe por quê, gente? Primeiro, o esporte é o time que tem o maior potencial de perda de jogadores extremamente importantes nessa janela de julho. Luciano Juba, é certo que ele já vai sair, pelo menos no final, pro início de setembro. E ele pode sair antes, no início de julho. Existe a possibilidade. Não significa que tá tudo acertado, mas existe a possibilidade. Wagner Love, já está sendo especulado por times da Série A. Inclusive, Ricardo Rocha, durante a transmissão na banda, falou que já teve propostas de clubes da Série A pra tentar tirar Love do esporte. Luciano Juba, Wagner Love. Rafael Thierry, o melhor zagueiro da Série B. Se não for o melhor, considera aí estar no top 2, sem dúvida nenhuma. Pela consistência histórica, jogou o Libertadores, campeão do Libertadores, jogou o Mundial. É o melhor zagueiro da Série B. Essa é a realidade. Rafael Thierry, sondado por clubes também do exterior. Pra mim, eu diria que, se a gente pegar o contexto inteiro do que eles fizeram aí na temporada, são os três melhores jogadores da Série B. Se não está no top 3, está no top 5. No mínimo, três desses tem que estar no top 5. No mínimo, tá? E a gente tem a possibilidade de perder os três. Lógico, não é que é provável, não é que é o fim do mundo, mas o meu ponto é. O Ceará não tem ninguém especulando, nenhum jogador do Ceará fora, ninguém. Não tem nenhum time de Série A querendo o Eric, porque Eric não é jogador de Série A. Não tem nenhum time de Série A querendo, sei lá, Richard. Não tem nada, ninguém quer nada. Não tem ninguém querendo ninguém do Vitória. Ah, tem o Rodrigo Andrade e tal, o clube do exterior. Legal, mas é mais acessível do que regra. Quem é? Qual é o clube de Série A que quer algum jogador do Novo Horizontino? Ninguém. Qual é o clube de Série A que quer algum jogador, sei lá, do Vila Nova? Ninguém. Qual é o clube da Série A que quer o jogador do Cristiano? Ninguém, gente. Então, assim, o time que tem mais a perder nessa janela de transferências é o esporte. Por isso que eu ia manter essa janela fechada. Boto dois cadeados ali pra aumentar ainda mais esse reforço pra essa janela não se abrir, pelo amor de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo. Beleza, vamos supor que a gente não perca a love, Juba fique aqui até o final de agosto e Rafael Thierry permaneça. Mas vamos supor também que eles saiam. Ou um, ou outro, ou dois, sei lá. As nossas contratações. Será que vão ser boas contratações? Não sei. São sempre contratações duvidosas. Então, é muito no ponto da interrogação, no campo da especulação e do acreditar aqui, ó. Pra que papai do céu abençoe, assim, e deu tudo certo nas contratações. Torcei pra que Jorge Andrade faça um bom trabalho, que é difícil acreditar também. Então, assim, gente. Só pra pegar todo esse contexto pra gente chegar na informação de João Peglo, tá? Já adianto. O perfil da contratação não me agrada, mas calma aí. É uma contratação complexa, porque tem infinitas leituras a respeito dela, tá? Dessa contratação. Vou deixar aqui em tela pra vocês. Primeiro aí que postou no Twitter foi o Sofascor do Leão, publicando a informação aqui do repórter Lacerda, tá? Bom, o Internacional acerta o empréstimo de João Peglo, que estava no Dínipro, da Ucrânia, ao esporte. Lembre-se que, se eu não me engano, foi Bill que estava no Dínipro também, da Ucrânia. Foi no esporte, contratou no ano passado. Dito isso, Peglo é um pouco melhor do que Bill, tá? Envolvendo a troca de Riquelme. Ambos os jogadores serão emprestados por um ano a cada equipe, com a opção de compra ao final do vínculo. Gente, eu já falei aqui pra vocês, minha opinião sobre Riquelme. Ela é impopular e não tem problema nenhum. Eu não vejo Riquelme com todo esse potencial. Eu não vejo Riquelme com essa bola toda pra falar, meu Deus do céu, que absurdo, que escândalo mundial. Não, não vejo Riquelme tendo todo esse potencial. Sempre que eu elogiei os garotos da base, eu elogiava Davidson, Marcelo Aju, elogiava Lucas André, Fábio Matheus, Juan Xavier. Então, assim, as nossas principais joias da base, de fato, estão no clube. Estão com contrato longo com o clube. Então, Riquelme, pra mim, não é a grande joia do esporte, dessa safra de Davidson, Aju e tal. Não é, pra mim não é, tá? Detalhe, gosto demais de Davidson, tá? Pra mim tem muito potencial ainda. Enfim, isso é um ponto pra outro vídeo. Primeiro ponto sobre essa negociação. Eu espero que, de fato, a diretoria tenha ciência que João Peglo não é, não é, volta a falar 500 vezes, não é, não é o reserva, ou então o jogador pra substituir Juba. Não é, esqueça isso. Ele não é solução. Ele é uma aposta que pode vir ali a agregar com o decorrer da Série B, com alguns gols ali, algumas assistências, pode. É um cara que tem velocidade, é um cara que surgiu bem ali na base do Internacional, é um cara que tem um mano a mano interessante, minimamente e tal. Beleza, legal, só que assim, o perfil do jogador é um jogador que até agora não vingou no profissional. Na última temporada no Atlético Goianiense, mal pra caramba, muito abaixo da expectativa, nove jogos, uma assistência, beleza que foi na Série A. No Internacional em 2021, quatro jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. No Dine, que não é régua pra nada, quinze jogos, três gols, duas assistências. E ele se destacou lá no Inter em 2020. 21 jogos, dois gols e três assistências. Então assim, é uma aposta. Eu não vou ser taxativo com o jogador, porque é aposta. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Detalhe, tá? Olha, eu vou chegar no perfil do jogador, vou complementar a minha análise, tá? Mas olha isso aqui. Ele tinha acabado de chegar no Atlético Goianiense e tava com o Narder Guilherme em festa, em casa noturna e tal. Eu não sei exatamente, mas tava na balada, irmão, na balada. Olha. Deixa eu dar play aqui. Agora vai. Vai lá. Ele tá aqui, tá, gente? Se possível, eu vou deixar esse vídeo. Se possível, eu vou deixar esse vídeo aí na edição. Enfim. O grande ponto é, eu espero que de fato eles não achem que é a solução. Então, temos que pensar, de novo, em trazer um ponto à esquerda pra chegar com status de disputa por titularidade. João Péguo não é esse jogador. Ele chega ali pra compor elenco e, se os astros se alinharem, ele ajudar bastante na Série B. Mas é compor elenco, no máximo. Nada além disso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu espero que eles não achem que é a solução. Segundo, e eu acho que ele só veio porque teve esse rolo de Riquelme. De, ah, Riquelme querer ir, o pai, o empresário querer sair do esporte e tal. Nem que seja por empréstimo pra algum outro clube. E aí, como o esporte viu nessa situação, pensou, pô, então vamos tentar tirar algum jogador que não está sendo muito bem aproveitado pelo Internacional também. Vamos tentar tirar Péguo. Inclusive, Péguo já foi especulado aqui no esporte na metade do ano passado. Então, assim, gente. Eu acho que eles estão, só no mero achismo, tá? Eu acho que eles estão pensando da forma correta. Não é um perfil que me agrada. Não acho que é a solução. João Péguo, tá? Pelo menos, a tendência é que não seja o histórico. Tudo, gol, assistência, mostra claramente que ele não é a solução. Bom, aí você fica naquela. E aí, foi uma boa ou não? Eu não sei, cara. É aposta mesmo. Eu não sei nem o que falar. Se vai ser bom, se vai ser ruim. Eu estou mais tendencioso a não gostar do que a gostar, tá? Mas, enfim, aguardar a torcida pra que ele faça uma boa Série B com a camisa do esporte, tá? Subindo aqui um pouquinho, ó. João Péguo tem apenas 21 anos, é ponta, joga na direita e na esquerda. Estava emprestado o Odini, equipe ucraniana. Disputou 15 jogos, 13 pelo ucraniano e 2 pela Conference League. 10 como titular, fez 3 gols, deu 2 assistências, tá? Detalhe que esse último jogo foi disputado contra a equipe do Shakhtar Donetsk. A equipe perdeu por 3x0 e ele foi expulso no final do jogo. Não duvido ter tido caso de indisciplina, porque a temporada lá na Ucrânia ainda não acabou, tá? Subindo aqui mais um pouquinho, foi retweetado e tal. E aqui os números de João Péguo na carreira até o momento. 81 jogos, 8 gols, 8 assistências, 3 mil minutos jogados, 34 jogos completos, tá? Jogou no Atlético-NN, foi mal. No Porto B, tanto faz. No Inter, teve lampejos no início, mas acabou não deslanchando. E no Dínipo da Ucrânia, que também não é régua pra absolutamente nada, tá? E aí, só pra complementar a análise. Por ser pra que a diretora do esporte faça contratações com um perfil diferente da de Péglo, a partir de agora. Eu sei que de Péglo tem esse rolo envolvendo o Riquelme, então é uma situação um pouquinho diferente. Não é uma situação tão normal assim. Eu espero que, a partir das próximas contratações, sejam contratações de jogadores consolidados. Ah, você quer que venha Neymar? Não é isso. É que venha jogadores que já teve um lastra ali na Série A. Que já teve um lastra ali na Série B. Por exemplo, o Jorginho. Traz um Jorginho, entre aspas, um Jorginho 2.0, pra uma disputa pela titularidade como meia. Quando eu falo Jorginho 2.0, gente, entendam. É o perfil da contratação. É um jogador com cancha, é um jogador que tem uma solidez ali na carreira, que você sabe que vai agregar. Será que a diretora do esporte vai fazer isso? Aí eu não sei. É um grande ponto de interrogação. Então, aguardar. Isso é que me preocupa. Não me preocupa. Ah, o esporte jogou mal contra o Vila Nova. Ah, o esporte jogou mal contra o Londrina e venceu. Ah, tô nem aí pra isso. Lógico, a gente vai analisar. Vai ver o que é que precisa melhorar. Posições, contratação. Óbvio, né? Ninguém vai mascarar a realidade. Mas eu não vou. Meu irmão, acabou o jogo. O resultado aconteceu. Mais três na ponta. O trabalho é consolidado. Tem 87 gols na temporada. Tamo no G3. Um jogo a menos. Não, não tem muito o que caçar pelo ovo, não. O caminho tá sendo trilhado pro acesso. Agora, essa janela... A diretoria do esporte tem que ser muito inteligente pra saber ali segurar alguns jogadores o máximo que puder e contratar boa espécie de jogadores consolidados no mercado. Espero você, João Pego, que você não venha aqui pra baladinha, pra narguilê, não. O jogador tem que se cuidar. E ainda mais ele foi pro narguilê, o Atlético e o Inês brigando pra não cair, tá? Na Série A. Enfim, é balada e tal. Gente, o jogador tem que se cuidar. Ah, você é fiscal de jogador. Não, não é isso. É entender o momento. O momento é, ó. Tu não pode sair pra balada agora. Se o time for líder, disparado, tá caminhando já um acesso, Passa Plano. Beleza. Ok. Love foi, mas Love não ficou. Enchei na cara, ressaca, ressaca, cigarro, narguilê, nada. Não teve nada disso, tá? Então, só pra colocar aí o contexto, tá, rapaziada? Bom, é... Aguardar, tá? Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu nem tenho uma opinião tão embasada se ele vai dar certo ou não. O perfil da contratação não me agradou tanto, tá? Mas eu entendo porque a circunstância do negócio fez com que o perfil fosse esse mesmo. O jogador da base de outro clube chega pro empréstimo com opção de compra. Só pra finalizar o vídeo agora, de uma vez por todas. Peglo vem pro esporte por empréstimo com opção de compra. Riquelme vai pro Inter por empréstimo com opção de compra. Heitor, qual é o que... Quem foi que se deu bem nessa negociação aí? Eu diria o Internacional, pelo fator idade. Riquelme tem 18 anos ainda, pode dar certo, pode evoluir, vai jogar lá na base e tal, pode evoluir, pode se tornar um grande centroavante. Peglo vem mal nos últimos dois anos. E aí ele já tem um recorte ali maior no time profissional, no time principal do Internacional e no time do Atlético-NN, esse profissional, jogando Série A, jogando Série B, jogando Libertadores também. A gente já tem uma noção pra onde o jogador tende a ir, assim, ó. O caminho dele é Série B e nada muito além disso. Então, Peglo não tende a despontar tanto assim na carreira. Então, teoricamente, o negócio foi melhor pro Internacional pelo fator idade. Não acho que Riquelme é essa bolacha, a última bolacha do deserto, do pacote, última Coca-Cola do deserto, última bolacha do pacote, né? Não acho que ele é essas coisas que a torcida acha, até porque eu acompanho bastante jogos da base e eu tenho uma noção, não é que eu queria ser o Sabichão e o Senhor da Verdade, não, mas pelo que eu vi até agora de Riquelme, nunca enchei os meus olhos, nunca, em momento algum, momento algum. Não tá, inclusive, perdeu gols inacreditáveis. Enfim, aguardar, espero aí que dê tudo certo pro esporte, tá? Tamo junto, abraço aí pra todo mundo, a gente volta mais tarde. Valeu!